Fala galera boa de luta, fala galera boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom pessoal, parece que a rivalidade entre alguns lutadores dos Estados Unidos com o Brasil chegou ao seu nível de batalha, tá? Agora parece que passamos do campo das palavras, né? Então, eu vou trazer pra vocês, tá? A ideia de evento que foi lançada pelo Patrick Gaudio e pelo Isaac Baiense pra desafiar esses gringos falastrões, tá? Vou trazer pra vocês os vídeos e o comentário, beleza? Mas antes disso, não esqueça só de espancar o like, se inscrever no canal, tá? Continuar comentando, pô, os comentários estão muito legais, ouvindo o nosso podcast, tá? E também assistindo, né, as nossas entrevistas, as nossas lives de entrevistas, que eu tô tendo um feedback muito legal. Brevemente, brevemente, vem mais fera por aí. Então, nas lives dessa semana, se preparem, sexta-feira, 20 horas, horário Manaus, Mestre Elmerio Augusto, quem viu na semana passada, tivemos um probleminha de conexão, mas vamos fazer a entrevista número 2 com o Mestre Elmerio Augusto. E no domingo, 5 horas da tarde, horário Manaus, Omar Salun, o multicampeão do jiu-jitsu Omar Salun. Então não perca, beleza? Pessoal, voltamos aí. Então é o seguinte, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Foi uma escalada o que aconteceu pra gente chegar no dia de hoje, tá? Dia de hoje. Então o que acontece? Vamos relembrar os fatos. A coisa de 3, se eu não me engano, 3, 4 anos atrás, veio a primeira pancada em cima dos brasileiros. Se vocês não lembram, eu lembro. O Kinnan Cornelius, numa determinada entrevista, falou a seguinte pérola. Se Hickson Grace e Hélio Grace estivessem no jiu-jitsu hoje, eles não passariam de roxas duros. Primeira pancada em cima dos brasileiros. Pouco tempo depois, não sei se vocês lembram, mas eu lembro, O Gordon Ryan aparece num evento da IBJJF com uma capa e uma coroa de rei, sem camisa. E eu acredito que todos saibam que no evento da IBJJF você não pode ficar sem camisa. Então ele afrontou a regra do evento. E aí, posterior a isso, começa essa história, uma determinada página de Instagram lá, dos gringos lá, começa essa história de American Jiu-Jitsu junto com alguns nomes desses caras. Que eu acredito que todos saibam quais são também. E o quarto ponto, o quarto degrau, que agora foi o estopim de tudo desse desafio que eu vou mostrar pra vocês agora, foi a tapa, ou as tapas, que o Gordon Ryan deu no André Galvão. Então, contada a história, vou mostrar pra vocês o que tá rolando na internet do Patrick Gaudio e do Isaac Baez. Beleza? Vamos lá. Eu quero lutar, mano. Eu quero lutar com eles, sim. Eu quero lutar com o Gordon, com o Nick Rod, com o Kina, com o pessoal lá deles, lá da DDS, eu acho que eles chamam assim, com o Rick Jones lá, eu acho que o Rick Jones é até australiano. E eu quero lutar com eles. Eles estão aí, teoricamente, em evidência. E meu objetivo é lutar com eles nas regras que eles quiserem, mano. Sabe? Nas regras que eles quiserem, não tem problema nenhum. Aí, galera. Tava conversando hoje de manhã com o Patrick. Fiz o convite pra ele, ele já aceitou. Vamos lá, né? Esse pessoal aí dos Estados Unidos, Gordon, Kina, Nick Rod, Nick Ryan. Estão, porra, fazendo uma sacanagem com a gente, né? Falando que o jiu-jitsu é brasileiro. Gordon deu uma tapa na cara do André Galvão, que, porra, é uma lenda do nosso esporte. E, cara, vamos resolver isso, então, no Tatame? Tô aqui pra desafiar vocês pra gente fazer Brasil versus Estados Unidos em julho, 5 contra 5. Alguns da gente não dá pra entrar nos Estados Unidos, então vamos fazer no México. E aí, rapaziada, viram aí? Desafio foi feito. Os brasileiros estão com sangue nos olhos. E Patrick Gaújo e Isaac Baiense querem organizar um evento e estão desafiando os gringos para um evento no México, onde serão casadas as seguintes lutas, se eles aceitarem. Agora, o desafio foi lançado. Em todas as páginas da internet só se fala nisso. Agora, e aí, gringalhada? Vocês falaram tanto, instigaram tanto, vêm há muito tempo enchendo o saco dos guerreiros e os guerreiros apareceram. E aí, vocês vão topar? Essa eu quero ver. Beleza, rapaziada? Até uma próxima e valeu!